Meus queridos, terminaram as eleições, como vocês podem ver aí, o Lula ganhou as eleições. Nós temos aí um judiciário autoritário, o mundo está muito estranho também, a geopolítica mundial não está muito animadora. Agora, estou fazendo um vídeo aqui para vocês entenderem o seguinte, não podemos esperar soluções políticas. Isso daí é até uma questão de public choice, que depois eu posso até acabar abordando aqui no canal, que é algo que eu ainda estou estudando, mas que é muito relevante, a teoria da escolha pública dentro da economia. Então, assim, conselhos para a vida, não só para quem sou eu para dar o conselho para alguém, mas conselhos para a vida e tomem esses conselhos tanto para vocês quanto conselhos para mim mesmo. Primeiro de tudo, vocês têm que ter disciplina. O que a gente tem feito aqui foi principalmente aumentar o conhecimento através do estudo, seja da ciência econômica, seja de tudo quanto é forma. Eu posso ajudar vocês principalmente com a economia, mas existem outras coisas que vocês precisam aprender, as humanidades de maneira geral, filosofia, história, principalmente que a economista é interessante ser um pouco polímata, para não se prender ao seu universo fechado e entender que existem outros aspectos que também influenciam além da economia, assim como quem despreza a economia acaba incorrendo nessa mesma natureza de erro. Não mintam, não subvertam seus valores, porque uma pequena mentira no começo, assim como a gente viu aquilo que o Aristóteles falou, o pequeno erro no começo torna-se grande no final, mas tudo que é construído com base na mentira acaba devido à pedra angular daquele edifício ser frágil, ser falsa, todo esse edifício há de ruir. Outra coisa, a gente acumular, não acumular riqueza por acumular riqueza, mas a gente ter os nossos objetivos traçados, a gente se desenvolver apesar do Estado, e através desse desenvolvimento a gente ter meios para lidar com os problemas que a gente vai enfrentar no dia a dia, a gente vai ver as medidas que vão ser tomadas agora, o Ricardo quer fazer um vídeo comigo sobre o que podemos esperar desse governo Lula, mas realmente é difícil a gente determinar, até porque não tem plano de governo. Eu acho que meus amigos liberais e libertários que acreditam realmente que o governo Lula vai ser um governo mais ortodoxo, tem um pouco de wishful thinking nisso daí, eu sou bem cético em relação a isso, mas se fosse esse o caso seria menos mal. Até porque é difícil você manter assistencialismo gastos, as ideias desenvolvimentistas que ele apresentou falando em podcasts, com um governo austero na parte fiscal. Mas enfim, eu tenho muito, muito, muitas ressalvas em relação ao que pode se esperar da economia desse governo, e eu acredito que, dentro do meu ponto de vista, vai ser muito ruim, vai ser uma continuação da nova matriz econômica da Dilma, na minha humilde opinião, principalmente com empréstimos via BNDES não atrelados à Selic, como ele já deixou bem claro no Flow. Ele pode querer enganar essa base aliada democrática anti-Bolsonaro, assim como ele pode passar a perna no pessoal, a gente não tem como esperar que ele vai cumprir com a palavra dele, mas vamos ver como vai desenrolar os primeiros anos. Para quem tem fé, sempre busquem uma vida santa, sempre busquem a salvação da alma, e para quem não tem fé, busquem conhecer o transcendente realmente, para tomar sua decisão com base, propriamente, nos melhores argumentos possíveis, se você tiver objeção a eles, você, pelo menos, vai entender melhor os motivos e até ter justificativas melhores para defender sua posição, tá bom? Então é isso, tá? Não percam a esperança, estou cansado, hoje foi um dia cansativo, eu não tenho paciência, eu não gosto do Bolsonaro, já falei para vocês que, para mim, o Bolsonaro teve papel ativo em aprovar muita coisa que o PT queria, ele foi responsável pela soltura do Lula, e ele também depõe muito contra si próprio, a gente já perdeu logo na formação desse segundo turno, mas, enfim, não esperem solução política, não esperem que um político vai resolver a vida de vocês, façam por onde, e é um processo difícil, né? Pode até ser, não é nem simples, é realmente complexo, né? Mas é melhor a gente se preparar do que ser pego desprevenido depois, beleza? Forte abraço para vocês.